O povo tá bom demais, o povo tá bonzinho, tá deixando o chave, o povo pra lembrar Pra lembrar que perde lá Você quer só Vamos embora, um povo quer mudança Então o povo vai deixar o chave, o povo tá bonzinho Com o povo tá bonzinho, tá bonzinho, tá bonzinho O povo tá bonzinho, tá bonzinho, tá bonzinho Tem que respeitar o homem do bigatão, recebe superado pra toda a população Tem que respeitar o homem do bigatão, tem que respeitar, tem que respeitar A com a cabeça de car�ão Música Música